E o que é que acha que falta nos campelos? À data, à data não falta nada, falta começar a festa. Muito bem, então e se pudesse pedir a Light Pissar para melhorar alguma coisa nos campelos, o que é que pedia? Uma questão complicada, dado que o campelos já tem um desenvolvimento acima da média, eu acho que o importante seria abrir uma Chex Shop. E o que é que acha que a Light Pissar podia mudar? Ai, meu Deus, e agora sei lá. É pá, boa pergunta. De repente... Está a precisar de muita coisa. É máximo, de repente há imensas coisas, mas se vocês apanham-me assim... Não sei, não faço ideia, deixo o meu pensar. Há, havia muita coisa, se houvesse dinheiro, havia muita coisa a melhorar. Para transformar os campelos numa cidade. Uma zona industrial que nunca ninguém fez nos campelos e que ajudava a desenvolver a terra e a criar empregos. Adelaide, é preciso criar novos postos de emprego. Para os jovens, portão, muitos desempregados a precisar... Ter mais coisas para os jovens, acho que era uma das opções. Ah, é um parque infantil para as crianças. Parque desportivo, que acho que precisa, porque temos muitas crianças cá. Para melhorar as coisas, pelo menos. Um jardinzinho para as crianças a brincarem. Um jardim público. Exatamente. Para um bom ginó desportivo, para a juventude e muito mais coisas que a gente tinha necessidade daqui para, portanto, para a nossa terra e não o temos. Eu gostava que o Xcel voltasse. Exatamente. Então, e se pudesse pedir a Adelaide Pissar para melhorar alguma coisa nos campelos, o que é que pedia? Para fazer mais eventos num âmbito cultural. Por exemplo, as escolas de Boa Fica. O centro de estágio. Eu acho que campelos precisa de mais pessoas na rua, precisa de mais alegria. As pessoas saírem à rua, assim como agora à festa, que é um exemplo. As pessoas saem, divertem-se, riem, gastam dinheiro e pronto. Mas acho que é uma terra que já Adela tem a sua beleza. Temos um lar, temos uma boa creche, temos o pastel de feijão que ainda por cima este ano foi o vencedor, com tantas marcas em torres. E criámos agora uma queijadinha nova. Agora só me resta é dar um pastelinho de feijão aqui à Pissar. Ela já deve conhecer, que é para ter mais um voto. E se pudesse pedir a Adelaide Pissar para melhorar alguma coisa nos campelos, o que é que pedia? Ah, um aeroporto, para chamar o turismo todo para os campelos. Acho que era excelente. Olha, na minha casa já temos piscina e informo todos que o cloro já está tratado, está tudo em ordem. Temos a piscina, temos os nossos cãezinhos, temos o papagaio Chico, que eu acho que era uma boa excursão. E chamar os turistas para os campelos dentro de um aeroporto para vir visitar isto tudo, eu acho que era excelente. Se pudesse convidar alguém em especial, alguém que não está presente... Então vou chamar o David e a Aurélia, o Tony Carreira, a Ágata e todos, todos os que quiserem aparecer serão bem-vindos. Tchau, tchau.